Vamos então agora conversar ao vivo com a Andresa Brito, a gente teve um probleminha técnico no início do jornal e a gente ia conversar com ela sobre o agendamento para vacinação de idosos que já está acontecendo em Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima. Conta pra gente Andresa como está acontecendo esse agendamento e também se já é possível saber quando essas pessoas vão começar a receber as doses da vacina, está todo mundo super curioso com isso. Oi Ruth, boa tarde, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Jornal Minas, realmente está todo mundo muito curioso, muito ansioso para saber quando essa vacinação vai chegar. Vamos começar falando um pouquinho sobre Belo Horizonte. Belo Horizonte o cadastramento começou ontem e teve até uma sobrecarga no sistema por causa da quantidade de pessoas buscando esse cadastramento. Até o momento a prefeitura divulgou o dado dizendo que 7 mil pessoas já foram cadastradas e olha só que bacana, ontem mesmo algumas pessoas já receberam a vacinação. Como é que tem funcionado? O cadastro é feito pelo site pbh.gov.br ou pelo 156, o telefone da prefeitura. Na sequência a prefeitura entra em contato com esse idoso para saber qual a melhor forma de proceder em relação à vacina. Existe a opção de fazer a vacina em domicílio ou num posto de saúde. Ou seja, é preciso fazer o cadastro e aguardar a ligação da prefeitura para esse agendamento. A prefeitura aproveita para reforçar que podem ocorrer alguns golpes nesse contexto e por isso ela faz alguns alertas. A prefeitura não envia nenhuma equipe de saúde para a casa de ninguém sem um agendamento prévio. Então as pessoas não devem receber em suas casas pessoas que se identifiquem como sendo da prefeitura se o agendamento não foi feito. Outra coisa que deve ser frisada também é que a prefeitura não envia, seja por SMS, seja por WhatsApp, nenhum tipo de comunicado pedindo para que você clique em algum link ou para que você atualize uma senha ou envie algum tipo de informação. Então é preciso que as pessoas fiquem alertas para evitar que algum tipo de golpe aconteça. Falando um pouquinho de Nova Lima, voltando um pouquinho para a questão de Belo Horizonte, o cadastramento é voltado para idosos com 89 anos ou mais. No caso de Nova Lima, o cadastramento é voltado para idosos com 90 anos ou mais. E no caso de Nova Lima, se o idoso já está inscrito em algum programa do Sistema Único de Saúde, algum programa de saúde do município, ele não precisa se preocupar com o cadastramento. No caso das pessoas que não estão cadastradas nesse tipo de programa, elas devem fazer o cadastramento pelo site novalima.mg.gov.br. Falando um pouquinho de Sabará, em Sabará o público também são os idosos com 90 anos ou mais. E nesse caso, todos devem fazer o cadastro, exceto aqueles que recebem atendimento do serviço de atendimento domiciliar. No caso desse grupo, o cadastramento já está garantido, já está efetuado previamente.